E é realizado neste momento o julgamento da doméstica suspeita de matar a patroa com requintes de crueldade foi no ano de 2015 em Andradina. Tá lembrado desse caso? Repórter Viviane Santos tem as informações pela internet. Desde o início da manhã, a movimentação aqui no Fórum de Andradina é grande. Familiares e amigos da vítima, Célia Regina Amorim, estão participando do julgamento que começou por volta das nove e meia da manhã. A professora, de 57 anos de idade, foi morta na própria casa que morava com golpes de matelo na cabeça pela empregada Andresa de Oliveira Cruz, de 37 anos, no ano de 2015. Após o crime que chocou a cidade, a funcionária fugiu, levando 5 mil reais em dinheiro, além de joias e um revólver calibre .38, mas foi presa pela polícia militar na zona rural de Andradina. Ela estava aguardando julgamento no presídio feminino de Tupi Paulista, região de Presidente Prudente. Consta no processo que a vítima teria flagrado a empregada usando drogas em um incômodo da residência e, por isso, começado uma discussão que resultou na morte. O advogado de defesa trabalha com a hipótese de inocência da empregada. Já o de acusação defende a tese de homicídio duplamente qualificado. São sete jurados e 11 testemunhas devem ser ouvidas. O julgamento está previsto para terminar no fim da tarde de hoje. Viviane Santos para o SBT Interior.